Olá Maria, tudo bem? Tudo bem professor. Zé Maria, eu postei seu vídeo ontem e as pessoas estão gostando muito de você, estão vendo que você é uma guerreira para enfrentar a vida assim com tanta criança, tanta dificuldade e está com muita esperança né, que as coisas vão melhorar. Em nome do Senhor Jesus vai te dar certo. Deu certo. Ontem eu estive no Morro do Chapéu do Piauí e visitei um casal de comerciantes, amigos meus, é o Milton e a Betinha, eles mandaram aqui um presente para você, viu? Já recebi. E mais tarde eu vou dar uma olhadinha no extrato bancário que estou chegando na cidade agora aí, o dinheiro que tiver entrado na conta que essa pessoa tem mandado para você aí, agora amanhã que é segunda né, eu trago para você, tá bom? Porque eu vou contabilizar direitinho, anotar no livro, o nome de cada pessoa que mandou a quantidade e eu venho e faço um vídeo entregando. Tá bom professor, pois eu agradeço de coração a pessoa que me fez a doação dessa cesta básica. Essa aqui é a cesta que é, o nosso amigo Milton, um comerçante tem muito chapéu do Piauí, viu? Eu não sei o que tem, mas alguns itens básicos. Tá bom. E a esposa dele, a Betinha, também mandou, olha. Tá bom, que Deus dê engrobo para eles, o que eles estão fazendo. Eu vou entregar o selar aqui para os meus amigos que estão aqui, andam comigo, o amigo de Pedrão e o Moisés ali, o compadre Dedan. Vamos fazer a casa com o Madrita agora, olha lá. Feita bem uma carne, vou mostrar para aqui, olha. Não é o meu, não é o teu Pedro. Olha a costela de boi. Olha aí Pedinho, para nós amostar. Olha meu paizinho, aqui olha, o que você gosta, viu? Eu, a costela gorda. Aqui foi o nosso amigo, o mesmo comerçante, Milton, que me entregou 50 reais de dinheiro, pediu que eu comprasse de carne para vocês. Eles foram mandar os alimentos e pediu que eu comprasse de carne. Olha aí, a parte mais nobre da galinha. É, o que é mais comida aqui em casa, mais comida do meu paizinho. É. Milton e Betinha, muitíssimo obrigado pela doação que estão fazendo aqui para a sua amiga Maria. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado e um abraço para todos os amigos do Moldo Chapéu do Piauí. Um abraço a vocês. Como eu falei brevemente, eu voltarei aqui com mais doações que outros amigos mandaram. Ainda não tive o tempinho de ver o extrato bancário e de registrar direitinho, mas logo, logo farei um novo vídeo, fazendo mais entregas e prestando conta com cada um de vocês que estão mandando ajuda para a nossa amiga Maria Xavier. Então, o seu pai hoje já vai comer a costela gorda de boi. Não vai. Se ele quiser comer, porque ele está ruimzinho para comer, porque ele parece fácil retornar na gripe de novo. Entendeu? É, está bem gripado ele, né? Aí, quando ele está gripado aqui, é obrigando mais ele para ele comer aqui. Quando o neto tem que fazer leite com o mocilão, mas não fica sem comer, não. Porque ali é meio multi-secola empendurada de remédio. Lá dentro tem outro não. Vou entrar aqui para mostrar um pouco da sua casa aqui para os amigos que estão entrando no canal agora, viu? Pode entrar. Desconto aqui. E aqui, pessoal, a casa aqui tem muitos meninos. São quatro meninos mesmo? São oito. Oito meninos. Só que convivem sete comigo, porque uma eu deixo isso para o meu cunhado. Assim que ele recebeu a bebezinha, a menina, a esposa dele, perdeu o filho, aí eu dei para ela. Está certo. E eu acho que tudo... Ah, Maria, olha. Tem pessoas tão boas nesse mundo afora, e coração bom, e que vão lhe ajudar. Já começaram a ajudar, né? Você é uma pessoa que merece. É uma lutadora, uma pessoa que está cuidando desse tanto de criança. Tem que ser uma guerreira, viu? Não quero reconstruir minha casa, Senhor. Eu, com a ajuda de Deus e a ajuda de quem puder me ajudar também, eu vou reconstruir minha casa dessa vez. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu já estou com nove anos que eu convivo aqui. Todos os anos eu imagino aqui como será uma chuva aqui forte, que minha casa cair, matar minhas crianças, Meu pai que não tem condição de correr, porque é cadeirantes, como o pessoal pode ver, ele não se movimenta daí nem para urinar. Aí tem que ser a gente ajudando, pegando água, dando comida. Deixa eu ver, pois, de ontem para cá, você está se tornando uma pessoa conhecida, nem só no Brasil, como no resto do mundo, do planeta, viu? Tá bom. E aquela pessoa que não puder ajudar com algum dinheiro, alguma coisa para melhorar a sua vida, mas vai estar ajudando, rezando, vai estar ajudando, pedindo a Deus para que abra as portas para você. E se Deus fizer a sua vida, a partir de hoje, vai melhorar em muito, de suas crianças e de todo mundo, que vocês merecem, viu? Tá bom, professor. Muito obrigado pelo que você está fazendo comigo e por quem está me ajudando. E como eu falei, alguns amigos já disseram, entraram e mandaram mensagem para mim, disseram que mandaram ajuda para você. Tá bom, professor. Agora falta eu contabilizar direitinho, registrar no livro, no caderno, porque o canal aqui é muito sério. O canal, cada centavo que chega, eu presto conta de quem mandou, de onde mandou e tudo mais. Tá bom. Então, para que não cometa nenhum erro, eu vou anotar de um a um e vou voltar aqui a qualquer momento, viu? Fazendo mais ajuda para você. São muitas crianças aqui, dentro de casa agora tem sete. Ela disse que teve um que ela doou para a sua irmã, né? Você falou? Seu cunhado. Seu cunhado, é que não tem filho com ele, aí você doou para uma maneira dele ter uma criança dentro de casa também, levando amor, levando carinho. É, mas ela lá me chama de mãe, viu? Então, eu vejo ela, só que está com dois anos também, porque eles estão com a minha sogra, está lá, que quebrou a perna na coxa. Aí eles estão com ela lá em tratamento, aí eles não vieram mais, mas está planejado vir em fevereiro, dar um passeio aonde eu estou. Porque eu, nas condições que eu estou, eu não posso ir lá para me ver ela. Olha, de longe assim, pode mostrar, ó. Tem de menino de pedurado ali no buraco da parede, ali para todo lado, viu? Então o pai só riu agora, professor. Todo lado tem menino, né? Olha, ali tem uns três de pedurado no buraco da parede. Olha, isso é o nosso amigo Moisés, o compadre Adécio, eles que estão nos ajudando. Foram eles que construíram a casa do Robina, que ele disse que assistiu. E agora, nessa semana agora, vão colocar o teto e o piso da casa da comadre Rita. E se Deus quiser, futuramente, as coisas vão chegar até você também. Se Deus e o povo maravilhoso, se mundo afora quiser, viu? Mostra aqui para mostrar para os amigos inscritos no canal, né? Quem está entrando no canal agora. Vamos reparar a bagunça, porque eu não quero nem peinar. É isso mesmo. Porque a pouca chuva que deu ontem, mas deu prejuízo no poço, porque a água do poço está parecendo uma lama, viu? Eu e o Mim estão ali esgotando o poço ali embaixo. O poço ali, do lado ali, entrou água, já estava no mesmo caso o poço. Aqui, de dentro de casa, dá para mostrar o rapaz trabalhando no poço lá, olha. Estão esgotando o poço. É. Aterrou, né? Viu? Tem que aprender. É. E aqui é a sua cama, Maria? Aqui é a cama da minha filha. Ah, da Thaís. Da Thaís. Dorme aqui nesse linho, que ela dá um tericulado para arrumar. Aqui é a minha menina. Aqui é um menino. Aqui é meu irmão. Aqui é meu pai. Lá fora aí, eu e mais dois meninos, mais três meninos. Os poço eu nem conto que ele dorme em casa, porque tem que dormir para durar. No serviço. É. E seu estoque de alimento, Maria? Você tem um estoque de alimento guardado, ou todo dia tem que comprar no dia a dia? Não, professora. A gente entrou numa... Na primeira mulher, porque já estava mesmo sem comida para as criançadas. Aí passou o homem vendendo cesta ali. Aí a gente estava sem dinheiro, mas a gente comprou para pagar em fevereiro, tá bom? Ah, então passou o homem vendendo a cesta de alimento fiado. Aham. Aí vocês compraram para pagar só em fevereiro. Só em fevereiro. Então até lá vocês estão devendo o alimento que vocês compraram? Comprindo, está aqui, professora. Então esse é o alimento que você comprou? É, eu não tenho vergonha... E está dentro do fogão? É, eu não tenho vergonha de amostrar, não. Entendeu? E é tudo isso que você está devendo para pagar só? Só em fevereiro. Em fevereiro. É. E você lembra quanto é que foi o valor dessa compra que você fez? A cesta base desse vendedor? Você lembra? Quatrocentos reais, professora. Quatrocentos? Isso, porque veio um parque de arroz. Aí o arroz já estava mesmo bem pouquinho e a gente apareceu essa oportunidade. Aí a gente vai juntando agora até dez reais e vai pagar em fevereiro quatrocentos reais para o homem. Acertei também que apareceu esse filho de Deus, não é que... É, porque eu já estava contando aqui, rapaziada, e começa a sentar. E aí, Ana... E aqui, pessoal, meus amigos, que eles voaram aqui para todo lado são os meninos. Aqui, graças a Deus, tem muito. É uma casa muito animada. Onde tem criança, tem alegria, tem animação. Mas aí, quando começa a confusão, é preciso botar tudo para correr. Estamos brigando por um pacote de biscoito que nós entregamos para ele agora um pouco. Estão brigando. Vou mostrar um pouquinho da sua casa aqui por fora, viu, Marinha? Tá bom, professor. Tem um fundo ali, se você quiser ir no fundo, você pode ir. Tá bom. No fundo, o que tal, professor? Tá certo. Moisés, eu compadre, ó, peço pela observação de vocês como pedreiros. Para fazer uma casa aqui é meio complicado, né? É meio complicado. Já viu aqui atrás. Eu vou arrudiar aqui para mostrar por trás ali, viu. Vou descer aqui. E aqui dá para ver que a água aqui desce com toda velocidade. É liso, né? Você assou os leite para você tomar com os cafés. Você, você já faz. Como é que tem uma família mesmo? Eu tenho uns... Meus meninos são outros. Eu vou aqui comer os papadinhos. Mas dá um de zero nesse hoje, que ela passa tudo. Tem aqui. Coloca lá para... Lá para... Aqui é liso, viu. É. Rapaz. A gente já está freio nos pés aqui, a gente vai parar uns cinquenta metros lá embaixo. Vai parar lá embaixo mesmo. É. Vai lá, pai. Os amiguinhos com o ovo com o poço aí, pai. Só por causa dessa água que desce daí, aí entrou num buraco aqui e soldou a água todinha. Agora nós estamos limpando ele. A enxorrada da chuva de ontem. É. E essa água que vocês bebem dela? É. É, né? É. Nós estamos limpando ele aqui. Estão limpando. Rapaz, é fundo. Deu para ver o fundo, não. É, o papai está trabalhando lá embaixo. É só vinte e um metro. Vinte e um metro. É. Olha o seu pai está lá embaixo. É, o papai. Rapaz, há vinte e um metro de fundura nesse poço aí. É, vinte e um metro de fundura. Escureceu tudo. Deu para ver embaixo, não. Não. Não era assim, não. É. Não era assim, não. Mas a água foi uma destruição. Então aqui, como é o seu nome? Marconi. Marconi. Então aqui, onde nós estamos aqui, era mais alto o chão aqui. Era, era mais alto e a água comeu o barro daqui todinho. Até por aqui tinha barro, porque geralmente essa vala da água passava bem por aí, né? Essa moita de taboca sul, ó. Ali. Aí ela foi, começou a fazer a queda para cá e começou a destruir tudo. E dá para ver que as raízes do pé de manga estão descobertas mesmo, viu? E aqui tinha um poço aqui. Aí o poço foi aterrado, porque a vala, quando eles fizeram a errua aí, que eles fizeram a canelação da água, bateu mesmo bem em cima do poço aí, entupiu ele e foi obrigado a nós fazermos esse outro aqui. Ah, compreendo. Você entendeu? Entendi. E a cada dia que passa, o barro está descendo e aproximando mais da casa. Você está vendo aí a situação. A casa aí está bem na rebanceirinha, viu? A situação está meio perigosa, viu? Tá. Ainda mais tem senhor que é idoso aí, tem essas crianças. O meu pai aí, que é cadernante aí, que a gente tem que estar movendo coisas para todos os lados. Para fazer necessidade dele, a gente tem que estar puxando na cadeira. Aí a casa não tem estrutura mesmo. Não tem, dá para ver. Vou até me aproximar um pouquinho mais, que é para os nossos amigos e amigos inscritos no canal As Aventuras, o professor Arnaldo. É, tomaram conhecimento da situação que vocês estão vivendo aqui, né? A situação que... Tem que passar bem o beirão na geladeira ali, ó. Se você quiser subir para ali um pouquinho. É, tem que passar o beirão na geladeira com muito cuidado, porque... É. Porque aqui tem buraco. Eu vou pisando em cima desse galho aqui, para ver. Não pisei não, senhor. Não? Bote o pé no chão, mano. O pé do chão é mais garantido. Não, é mais seguro. Vai passar aí, garanete. Vamos passar aí para você. Não, dá para ir. Dá? Qualquer coisa, eu dou uns pinotes aqui. É horrível. Vamos para ir mostrar o índio. É. Olha. O pé do chão é mais garantido. O pé do chão é mais garantido. Rapaz, aterrou mesmo. Só o barro puro, viu? Aqui é a minha janela, professor. Opa, eu vejo a marinha aqui na janela. Quando eu vejo o menino brigando aí, que eu dou só um gripe daqui. A água sujou aqui, aí nós não batamos. É, aqui é igual a metade na janela. Verdade. Segura, professor. É, rapaz, o negócio aqui tem que andar com a corda amarra de cintura e o outro lá em cima segurando. Se quiser descer, o outro puxa pela corda. É, mas aqui um raio descendo ali, o rapaz, o outro puxa a corda para a caiaque. É. Aí tem um cabite. Um cabite. Então tu vou olhando aqui por onde é mais fácil de voltar, acho que é por aqui. Pelo pé da parede. É melhor. Por aqui, né? É, Pedro. Vai na frente aí, Pedro. Tem que conhecer melhor o caminho. Aqui de um lado tem um buraco. O cabra é meio pesado. Aqui é a bodeira, Pedro. Eu mesmo nem aí eu vou. Eu vou cair ali dentro. Aqui. É aqui? Tudo bem, Pedro? Eu tô dizendo ali onde é um menino que faz café com a bolseira dele. Agora eu não olho não, porque se eu cair lá dentro já era. Aquele buraco ali. É. Maria, dá pra ver também. E na sua casa aqui tem umas goteiras também, né? Tem. A caminheira ali, ó. Porque ela desceu a banda, professor, depois que aquele pau lá cedeu por muito tempo, porque foi botada aquela flequinha. Aí ela desceu a banda. Essa banda tá mais baixa do que a outra. Tá mais baixa do que essa. É. Aqui já tá faltando uma teia, ó. É, dá pra ver que tá faltando. Ela desceu, a banda desceu. Você viu, tá mais baixa do que a de lá e ela... As teias descendo. É. Aqui onde tá descendo... Aqui tá no meio da chuva. É verdade. Aqui, ó, molhou, ó. Por causa da teia que tá faltando aí. Aí a minha bela janela, professor. É, meu pai. Aqui é a janela aqui que a Maria fica observando ali. O irmão dela é o enteado, né? Fazendo a limpeza do poço. Estamos aqui na luta aqui, professor. Tá certo. Aqui é de água. E aí nós estamos alimpando logo ele aqui. Tirando logo mais um bocado de areia. Sem falar que tem uma pessoa lá no fundo do poço, lá, pai. Aí a gente botando dedo balde. É o meu esposo mesmo, que ele não... Não paga ninguém pra limpar, não. Ele mesmo vai fazer o serviço. Ele que tá lá no fundo do poço, lá, 21 metros de fundura. Isso. Ele não paga ninguém, não. Ele mesmo vai fazer o serviço. E prestei muita coragem pra estar no fundo desse poço, lá, né? Muito cruel. Tem muita coragem. É. Agora eu, que eu chegar lá na velada rapidamente, não tremo. Uhum. Parou com a bagunça. É o meu irmão. Mas depois eu tenho que continuar, viu? Que eu tô levando o rapaz lá pra casar com a Madrita, lá, pra continuar o teto da casa dela, viu? Uhum. Uma vez, muito obrigado. Tá bom, professora? E agradeço pelo que o senhor tá fazendo comigo, viu? Agradeço também quem tá me ajudando. Quem me ajudar também a construir minha casa, eu agradeço do fundo do coração. E que Deus dê muitos anos de vida pra essas pessoas, viu? Porque eu já passei muita dificuldade aqui nessa casa. Uhum. E eu quero acabar com isso, porque eu fico triste quando chove. Eu tô com medo de qualquer hora eu tá dormindo aí. Essa casa de espontar por cima das minhas crianças. Ou então do meu pai, meu pai, meu caberante. Não tem movimento na forma. Maria, eu sigo, eu tô sendo uma ponte, eu tô sendo a ligação entre os inscritos do canal e as famílias. No caso, eu sou essa ligação, essa ponte entre você, sua família e as pessoas que estão desse mundo afora. Até mesmo de outros países, viu? Eu tô ali assistindo, viu? Eu agradeço, professor. Muito obrigada. E que Deus dê um dobro pra você. Ele dê muitos anos de vida, saúde. Amém. E felicidade que você seja muito feliz pelo canal que você tá fazendo, de estar ajudando as pessoas que necessitam. Obrigado. Eu desejo tudo isso pra você também, viu? Tá bom. Obrigada, professor. Ô, tchau. Até a próxima, viu? Tchau, professor. Hoje é domingo, se eu não ver amanhã, que é segunda, eu virei terça-feira já. Tá bom, professor. Trazendo novidades pra você, se Deus quiser. Não tem dinheiro não, mas que alguém puder me ajudar com o cimento, com o material da minha casa, já é de bom tamanho, ajuda. Você tá ótimo, viu? Tá bom. Obrigado, pô, tchau. Tchau. Tchau, pai.